E esse é mais um Nitro Dicas para Escritores Iniciantes. Eu sou o Tio Nitro, lá do blog Tio Nitro Doidemais Blog, que é um blog que tem dicas de escritores, e tem um monte de coisa variada também. Eu sou escritor, estou escrevendo uma trilogia de romances de fantasia para a editora Redbox, e nos últimos tempos eu tenho aprendido muito sobre, lendo bastante, vários, vários, vários livros com guias, com dicas para escritores, livros americanos de dicas para escritores. Eu tenho lido bastante e eu resolvi fazer essa série de vídeos para compartilhar um pouco. Então, primeiro, eu vou falar, vou começar uma série de vídeos sobre esse livro aqui, com algumas dicas que eu aprendi nesse livro, Writing Fiction for Dummies, tá? Infelizmente, não tem em português, então, para quem consegue ler inglês, você pode comprar lá na Amazon, é muito bom esse livro, é do Red Ingramarson e Peter Economy. São dois best-sellers, dois escritores best-sellers, fizeram esse livro, ó, Writing Fiction for Dummies, e eu recomendo esse livro, é sensacional, muito bom mesmo. Então, vou falar um pouquinho alguns conceitos que tem nesse livro, que podem ajudar os escritores iniciantes, também ajudando bastante. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os cinco pilares da ficção e as sete ferramentas da narrativa. Então, de acordo com o Randy, a gente escreve por que o pessoal leia, por que os leitores leem. De acordo com ele, os leitores querem procurar uma forte experiência emocional. Então, o que eles buscam na leitura é sentir uma emoção, sentir uma emoção forte, qualquer tipo de emoção, seja medo, horror, aventura, né, vontade, vingança, amor, para quem curte, né, nos romances, mas você quer um tipo de experiência emocional, né, alívio, catarse, né, esse é a primeira motivação. E o Writing Fiction for Dummies, né, que é escrever ficção para iniciantes, o foco aqui não é aquela literatura que a gente chama de literária, com experimental, aqui o foco é uma literatura mais acessível, mais comercial, mais dos blockbusters mesmo de livros, né, que vendem milhares de exemplares, né. Apesar de que eu acho até a turma que trabalha uma literatura mais experimental, mais literária e tal, pode tirar grandes dicas e conselhos interessantes. A primeira coisa que eu achei legal foi o fato de entender que a escrita, ela é um ofício, né, você tem o talento, você tem o trabalho individual, você tem a relação, né, eu escrevo desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, várias coisas, poesia e tudo, mas eu nunca, sabe, eu nunca tinha notado, nem mesmo na faculdade de letras que eu fiz, né, na UFG, nunca tinha notado a escrita como um ofício, como algo que tem uma parte de arte, mas tem uma parte de técnica também, até muito bem delimitada, com técnicas específicas para determinadas situações, áreas que você deve se desenvolver, treinar, praticar, né, e esses nitrodicas são as coisas que eu estou aprendendo, eu estou ainda nesse processo e que eu gosto de compartilhar porque, para mim, cortou muito caminho e evitou que eu ficasse repetindo os mesmos erros, assim, por vários tempos e tentando aprender sozinho. Quando você recebe essas dicas, isso ajuda bastante, em todas as áreas da vida, por que não na escrita, né? Então, hoje eu vou falar algumas coisas de conceitos básicos, em outros nitrodicas, esses vídeos mais para frente, a gente vai trabalhando cada um desses conceitos mais amplos, né, espero que vocês gostem. Então, o primeiro são os cinco pilares da ficção. Então, a ficção, qualquer história, qualquer livro, né, ele é baseado em cinco pilares. E se esses cinco pilares do seu livro estiverem bem feitos, bem estruturados, a sua chance de ter um livro doido demais, um livro foda, um livro que vai vender a beça, é muito grande, que vai agradar os leitores, é muito grande. E esses cinco pilares, quando a gente está resenhando o livro também, eu gosto de resenhar, né, lá no meu blog, o time doido demais, estou postando, eu tenho várias resenhas lá no Goodreads, né, eu gosto de ler bastante, né, isso é uma dica para quem está escrevendo, lê muito, tem que ler demais, até que você chega, mais variados autores, sem parar. E os cinco pilares da ficção são aquilo que, quando você está analisando o livro, você vê se esses cinco pilares estão bonitinhos, se eles estiverem bonitinhos, o livro é bom, o livro te dá uma experiência emocional. É lógico que o leitor normal não vai notar isso, mas você que é escritor, né, a gente que escreve, você tem que saber exatamente como estão os cinco pilares do seu livro. E quais são os cinco pilares, né? Então, os cinco pilares são, o primeiro é o cenário, aonde a história vai acontecer, que período, como é que é, qual é a parte econômica, social, como é que funciona a interação dos grupos sociais, a gente vai ver num vídeo mais específico sobre cenário. O segundo são os personagens, que para mim é o mais importante, o personagem tem que ser bom, tem que ser bem construído, tem que ter camadas, tem que ter dois, três, quatro, cinco, seis dimensões, tem que ter conflito interno, tem que ter passado, se você quiser escapar de clichês. Senão o personagem vai cair num clichê, ainda mais hoje em dia, que tudo já se escreveu, o personagem vai cair num clichê, né? Então, o segundo pilar é o personagem. O terceiro pilar é a trama, é o que eles chamam de plot, né? É o que está por trás, é a história, é a narrativa, é o caminho da narrativa, é a trama, né? Em si, por si mesmo, a trama também, ela possui quatro camadas, que é o sumário, que é a trama resumida numa frase, você tem os atos, são as partes da trama, você pode trabalhar com três atos, você pode trabalhar com quatro atos, nove atos, né? Hoje eu descobri a estrutura dos nove atos, né? Você pode trabalhar com jornada herói e tal, são os atos. Depois você tem as cenas, que são as unidades desses atos. E depois você ainda tem os parágrafos, que é a parte mais rasa, a camada mais rasa da trama. Então, a trama, olha, pra quem não sabia, tem quatro camadas, né? Esse é o terceiro pilar, a trama. O quarto pilar é o tema. O tema, o que é? O tema é sobre o que é a sua história? Qual que é a ideia geral da sua história? Qual que é o tema principal? A vindão, o crime compensa, por exemplo. O crime não compensa. Ou, por exemplo, o tema da grande maioria das histórias de amor. O amor supera tudo, o amor supera nada. Ou temas mais complexos. A escravidão escraviza tanto o escravo quanto quem está escravizando, né? Esse é o tema. É o quarto, quarto pilar da ficção. Então, quinto pilar, que é o mais difícil, que é o nível avançado, nível 20, assim, a high level, é o estilo. É o estilo. Como é que é o seu estilo? Como você usa as palavras? Tem musicalidade? Não tem musicalidade. Você usa poesia, metáfora, poucas metáforas, muitos adjetivos, poucos adjetivos. Pelo amor de Deus, corta adjetivo, corta de velho, né? E qual é a sua voz? Dentro do quinto, do estilo, vem a voz narrativa, a voz do narrador. A voz do escritor. O estilo. Aquele toque pessoal que o escritor dá na obra. Esse também é vital. Esse é o que separa os escritores mais, assim, medíocres, mais fracos. Os escritores fodões. A questão da voz é o que transforma o texto no mais literário, vamos dizer assim, quando você lê, você fala assim, nossa, esse aqui tá bem literário, isso significa que tem muita voz do narrador. Se ele escrever um parágrafo, você sabe quem que você escreveu. Se é o Elias Hemingway, se é o Machado Cassis, se é o Graciliano Ramos, você sabe. Só de ler uma página, você já sabe. Ó, esse é fulano de tal. Por causa, esse é o estilo. Esse é o quinto. Então, cinco pilares da ficção, né, veja se o seu livro, se o seu texto, se o seu romance possui esses cinco pilares bem desenvolvidos, né, cenário, personagens, trama, tema, estilo e voz. E como é que a gente vai fazer essas coisas? Como é que você vai trabalhar todas essas coisas? Você tem que usar as ferramentas. E quais são as sete ferramentas da narrativa? As sete ferramentas da disposição do escritor para ele contar uma história. Quais são elas, né? As sete ferramentas são ação, o que acontece, os personagens interagindo, eles entram em carro, saem de carro, entram em casa, saem da casa, pegam uma coisa, atiram no outro, bate no outro, ou escrevem, ou sentam, ou tomam chá, isso é ação. A segunda ferramenta é o diálogo, diálogo entre os personagens, o que eles falam, como eles se constroem. A terceira ferramenta é o monólogo interior, são os pensamentos, isso é muito único da literatura, que você pode mostrar o que os personagens estão pensando, o que está acontecendo dentro deles. Você pode pegar o seu leitor e julgar dentro da cabeça de um personagem, dentro do corpo do personagem. A literatura atual, contemporânea, ela trabalha muito isso, a questão do ponto de vista, a gente vai trabalhar a questão do ponto de vista no outro vídeo. Emoção interior. Você tem uma log interior, que são os pensamentos, o que esse cara moinho, o que acontece na cabeça, o que ele está pensando, como é que ele vai sair de uma ação, pensar o que ele tem que fazer depois e depois agir. Tudo isso transforma, e tudo isso são as ferramentas que você usa para contar uma história. Emoção interior. Dor, sufoco, aperto no coração, felicidade, prazer, frieza, eu senti uma coisa no estômago, isso todos são o que eles chamam, o que o Randy aqui no livro chama de emoção. Não é só emoção de sentimento, não, é emoção mesmo. Dor, dor de cabeça, sentir a boca seca, a mão fria, tremendo, isso é emoção interior. Depois o quinto, a quinta ferramenta é as descrições, a descrição, descrição de fora, de dentro, roupa, corpo, olho, cabelo, local, arquitetura, né? Flashback, eu gostei de flashback, porque o termo em português seria memórias ou narrativas de memórias, né? Flashbacks são memórias que voltam, então são momentos no passado que são experimentados como se fossem no presente, né? Flashbacks é uma outra ferramenta. E o sumário narrativo, que é a sétima ferramenta, que é quando você está narrando uma história, mas ao invés de narrar cena a cena o que está acontecendo agora, ele abriu a porta e tal, você faz o sumário narrativo. Então ele saiu de casa, chegou até o... passou por várias cidades e chegou até o seu destino. Esse é um sumário narrativo, ao invés de você contar passo a passo, momento a momento, ele fechou a porta, ligou o carro, olhou para fora, viu uma velha andando, não, você faz o sumário narrativo para você ir, quando há necessidade da narrativa, emendando uma cena com a outra, né? Então é isso aí, gente, esse é o primeiro livro de suas dicas em cima do Writing Fiction for Dummies, eu vou fazer mais desse livro, né? Vou esmiuçar cada uma, despegar as dicas principais, assim, que eu achei doido, recomendo ler, ó, Writing Fiction for Dummies, né? Quem tem um Kindle aí, pode comprar na Amazon para achar agora, né? E, espero que vocês gostem desse outro vídeo, pode ir fazer perguntas aí nos comentários ou lá no meu blog, lá, o Tio Nito Doidemais Blog. E vamos continuar escrevendo, porque escrever é doido demais em terra.